Olá, estamos iniciando mais um programa expediente, mostrando o trabalho dos vereadores sempre preocupados em atender a reivindicação da população da capital. O plenário do Senado aprovou o projeto que aumenta apenas para maus tratos a cães e gatos. Pelo texto, a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação a esses animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda. Hoje, a pena é de detenção de três meses a um ano, mais multa. E o comércio de animais domésticos de pequeno porte, como cães e gatos em Campo Grande, está regulamentado, com a aprovação pelos vereadores do projeto de lei de autoria do Executivo. Os animais serão cadastrados e microchipados. O plenário da Câmara Municipal aprovou dois projetos de lei e manteve dois vetos parciais do Executivo. A sessão, mais uma vez, foi remota por causa da pandemia do coronavírus. Um dos vetos parciais foi o projeto de lei da vereadora Darlene Campos. Segundo a vereadora, o veto não prejudicou o objetivo do projeto, que manteve o uso obrigatório de máscaras de proteção para a circulação em espaços públicos e privados e ao transporte público, durante a vigência das medidas de emergência da pandemia da Covid-19. Outro veto parcial mantido foi ao projeto de lei do orçamento de 2021. São duas emendas vetadas. O prefeito Marquinhos Trades sancionou a lei de diretrizes orçamentárias com 59 emendas dos vereadores. A LDO, de 2021, prevê orçamento de R$ 4,333 bilhões para o próximo ano. Os vereadores aprovaram ainda projeto de lei de autoria do Executivo, regulamentando o comércio de animais domésticos de pequeno porte, cães e gatos na capital. O acesso à compra de animais somente será possível em locais devidamente regulamentados. Os animais serão cadastrados e microchipados. Em primeira votação, os vereadores aprovaram também o projeto de lei que institui o Dia das Assembleias de Deus, no calendário oficial de eventos de Campo Grande, a ser celebrado no dia 15 de novembro. A proposta é dos vereadores Pastor Jeremias Flores e Júnior Longo. O projeto de autoria do vereador Otávio Trades, que dispõe sobre a fixação de cartaz, informando o telefone do Grupo Amor Vida, nos espaços públicos de Campo Grande, foi sancionado pela Prefeitura. Este é um projeto importante para a capital, na prevenção ao suicídio, principalmente em tempos de pandemia, disse o vereador. O grupo atende pelos telefones 67-3383-412, 992-666-6560 e 99644-4141. A proposta também é assinada pela vereadora enfermeira Sida Amaral. Setembro roxo. É o mês nacional da conscientização da fibrose cística, doença genética rara e de difícil diagnóstico. O diagnóstico precoce é essencial para garantir a boa qualidade de vida ao paciente. Por isso, a conscientização é tão importante. Em homenagem ao mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística, o prédio da Câmara Municipal de Campo Grande foi iluminado de roxo. O pedido da homenagem foi feito pelo vereador André Salineiro, atendendo a solicitação do Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Este ano, por causa da pandemia do Covid-19, a campanha Setembro roxo está sendo online. A fibrose cística, também chamada de doença do beijo salgado, é genética. A fibrose cística ainda não tem cura e atinge 1 em cada 10 mil nascidos vivos no país. A fibrose cística não é contagiosa. A pessoa já nasce com ela e pode ser detectada logo no nascimento, com o teste do pezinho. A conscientização é fundamental para garantir o diagnóstico precoce e, com isso, iniciar o tratamento adequado. A doença afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. Esse Setembro roxo, qual é o sentido dele? O sentido dele é passar a conscientização para as pessoas sobre o diagnóstico precoce. A gente consegue prolongar a vida da criança. Ela causa tosse, tosse crônica, pneumonia de repetição, dificuldade de ganha de peso, o suor muito salgado. Até os profissionais da saúde têm pouca experiência. A gente sofre bastante quando chega num plantão com as crianças que acaba você perdendo muito tempo para fazer uma triagem por conta da falta de informação. Esse remédio que já existe fora do Brasil, se chegar aqui, que tipo de benefício ela vai trazer para a criança? Vai dar qualidade de vida? Sim, muita. Vamos pensar assim, hoje ela faz um tratamento com inúmeras medicações. Ela toma enzima para absorção e para poder ganhar peso. Ela faz tratamento com bombinha, ela faz tratamento com nebulizadores, então ela faz isso três, quatro, cinco vezes no dia. Ela usa antibióticos inalatórios. Ela toma medicação para o pâncreas, para o fígado, eles têm diabetes precoce. Então, assim, todos esses medicamentos seriam trocados por apenas um comprimido. Foi sancionada pelo prefeito Marquinhos Strad a lei complementar do delegado Wellington, que cria pontos de apoio e descanso para entregadores de aplicativo em Campo Grande. A construção, ordem onde os pontos serão fixados, ficará a cargo da Prefeitura e não terá custo nenhum aos entregadores. Campo Grande foi fundada por mineiros, que vieram aproveitar os campos de pastagens nativas e as águas cristalinas na região dos Cerrados. Por causa da cor da terra roxa ou vermelha, recebeu a denominação de Cidade Morena. Com a aprovação de um projeto pela Câmara Municipal, Campo Grande passa a ter o título de Cidade Morena. Em sessão remota, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram quatro projetos de lei e três vetos foram mantidos. Entre os vetos mantidos, pelo Executivo Estado, o vereador Betinho, que obriga os laboratórios conveniados à Rede Pública Municipal de Saúde a realizar coleta domiciliar para a realização de exames laboratoriais em pessoas idosas. Segundo a Prefeitura, a proposta esbarra em invasão de competência. Outro veto mantido foi do projeto de lei do próprio Executivo, que previa a inclusão do Sindicato dos Trabalhadores no serviço de fiscalização da Prefeitura de Campo Grande como membro do Comitê de Gestão do Servimed. O plenário também aprovou, em segunda votação, projeto de lei dos vereadores doutor Wilson Sammi e enfermeira Cida Amaral, que cria o Programa de Orientação à Entrega Voluntária de Bebês à Adoção. O objetivo é orientar as gestantes que pretendam entregar seus bebês à adoção após o parto, respeitando o Cadastro Nacional de Adoção. A partir de agora, Campo Grande ganha o título em definitivo de Cidade Morena. Projeto de lei aprovado foi assinado pelo vereador doutor Wilson Sammi. Como medida preventiva ao coronavírus, a Câmara Municipal mantém as atividades, mas está fechada ao público. O trabalho dos vereadores você pode acompanhar no site da câmara.ms.gov.br e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Até uma próxima oportunidade com o programa Expediente. Música Música